E fala do telespectador no 991 11 14 43, mandando um beijo pra Dona Rosa. Dona Rosa tá lá no Bairro de Luz, me encontrei com o Luiz Gustavo Lamonier, neto dela numa festa sábado à noite, ele disse manda um vídeo pra minha vovó, mandei, é minha fã, um beijo pra ela, Dona Rosa do Bairro de Luz, vovó do Luiz Gustavo, alô Gustavo! Olá Nico, boa tarde, estamos aqui ligados na programação, gostaria que você mandasse um parabéns para a Maria Luísa, que completa 10 anos hoje. Somos daqui de GV, a Maria Luísa tá ali no pré-zépio, é, uai, um beijo pra ela, um beijo no seu coração. Como é que pronuncia o nome dela? Karenini? É, mas aqui é a Maria Luísa, aniversariante, 10 aninhos. Beijo pra ela, parabéns, viu? Próxima! Boa tarde Nico e todos do BG, aqui é o Natalino de Toflotone, manda um abraço pro meu filho Victor Gol. Gol, ó, inveja do Gabigol, ó, sempre acompanhamos o seu programa, tamo junto, abraço! Alô Natalino, alô Victor Gol, você que não faz gol não pra você ver, tá? Tamo junto! Próxima! Fala Nico! Sou o Túlio Nasson, filho do seu amigo grandioso sargento Ronaldo Martins. Alô Ronaldo Martins, que prestou muitos serviços à sociedade de Minas Gerais. Tenho orgulho do pai que tenho, ele é seu amigo de infância lá no Carapina. Nico, manda um balanço pra nós aí, melhor apresentador de todo o nosso Brasil. É o Túlio, é o Túlio da van. Alô Túlio! Um beijo no Ronaldo Martins, irmão da Rosimeire Martins. Tá sumida a Rosimeire! Um beijo pra família toda. Ricardo Martins. Ô Túlio, se eu for tirar, tirou uma foto mais bonita minha, rapaz. Eu tô com a cara feia ali na moneira. Todo dia? Toda hora? Cruz credo! Tô não, é assim, ó. Aí, ó, próxima! Aí sim, ó! Vai, Pantera! Primeiro jogo do Caetano, meu filho, com o pai Alder Gontijo, ex-jogador da Pantera. Tá, ô Diné, obrigado pelo registro da foto aí. Fizemos a foto ontem lá, ó. Lá, falei que eu tava trabalhando lá, moneira. Credenciado aqui, ó. É, ué! Aí, ó, o Mamudão é gostoso, né? Eu não falei na hora do comentário aqui do esporte, que além de curtir, né, a Pantera, a gente gosta de futebol, você revê muitos amigos. Há amigos que eu só encontro lá no Mamudão, é incrível! É incrível! A turma da imprensa falando nisso. Atenção aí, gente, com a imprensa. Desligaram a energia lá antes de terminar a jornada esportiva? Aí não, hein? Não tira o trem da tomada, não. Eu espero todo mundo ir embora. Valeu, Edné, pela foto. Ô, Caetano, a gente vai se encontrar mais vezes lá. E o seu papai, Alder Gontijo, tamo junto! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Tô joia! Sou o Caroline do Bar Vila Bretas e gostaria que você cantasse parabéns para o meu filho Gustavo. Hoje é aniversário dele. Quero parabenizá-lo e dizer que o Senhor Jesus me dê muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria e lhe dizer também que a mamãe e toda a sua família o amam muito. Aí, Gustavo, parabéns para você. Gustavo sempre manda foto aqui lá do Vila Bretas. Caroline, um beijo para você. Beijo para o Gustavo. E como ele é parecido com o Felipe Bebiano, já dizia Gabigol, tanto que ele riu lá. Um beijo, parece demais com o Bebiano, né? Lembra muito. Um beijo para o Gustavo. Parece com o Gabigol também. Parece com os dois ao mesmo tempo, ó, para você ver. Um beijo para a Carol. Parabéns para você aí, Gustavão. Ah, pediu para cantar? Volta lá. Pediu para cantar, não pediu? Não sei o quê, não sei o quê. Você cantasse. Parabéns a você nessa data querida. Aí sim, ó. A gente canta também. Tá achando o quê, Carol? Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou a Rita, de Bom Jesus do Galho. Manda um abraço para a minha filha, a Alicia. Aí, Alicia. A sua mamãe está te homenageando. A Alicia. É, uai? Lá em Bom Jesus do Galho é Natal agora? Não é não, Lamone. Isso é a foto que tirou, rapaz. Tipo TBT, uai. A pessoa tira a foto e deixa no telefone, uai. Eu não posso postar a foto que eu tirei ontem, não. Ah, não sabia, não. Para dar engajamento tem que ser foto da hora. Mas aqui no balanço, ela pode mandar a hora que ela quiser. Viu, Rita? Pode mandar a foto da hora que você quiser. E ela está linda do lado da árvore aí, ó. Na árvore de Natalina. Manda outra foto amanhã, ô Rita. Com essa beldade aí. Só para a gente dar uma humilhada no Lamone aqui. Para ela aprender a respeitar a nossa audiência.